Pessoal, vamos falar sobre a grande demissão, a grande barca na CNN Brasil. E o que está acontecendo? Parece que demitiram 90% da equipe aqui no Rio de Janeiro. Essa notícia foi sugerida por Ainz Dez, William L. F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A CNN veio aqui para o Brasil com uma proposta totalmente nova. A CNN lá nos Estados Unidos é extremamente de esquerda. Quando veio aqui para o Brasil, ela tentou ocupar o nicho mais à direita. Isso não seria difícil para ela, porque, lembra, a política americana já é bem diferente aqui do Brasil. O que é a esquerda aqui no Brasil, acho que existem alguns candidatos malucos, Bernie Sanders da vida, OAC e coisa e tal, que podem ser extrema esquerda, mas a maior parte do liberalismo político lá, dos democratas, ainda é bem de direita, no final das contas, não chega a ser tão esquerdista quanto aqui no Brasil. Então, a expectativa dela era justamente chegar aqui no Brasil e ocupar esse nicho. Só que teve problema. Teve problema o quê? Porque a Jovem Pan justamente fez esse caminho antes. A Jovem Pan acabou se firmando aqui no Brasil com uma emissora mais à direita, meio que copiando o papel que a Fox News tem lá nos Estados Unidos. É curioso esse negócio. Você vê essa similaridade que acontece também aqui no Brasil. É mais uma similaridade entre Brasil e Estados Unidos que a gente tem observado no campo político. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, a Fox News é a emissora que tende a agradar mais o pessoal mais à direita, enquanto as outras todas as emissoras são mais à esquerda. E, no entanto, a audiência de todas as outras emissoras à esquerda não dá a audiência da Fox News. Ela tem uma audiência muito maior. Agora que começaram a surgir algumas outras emissoras competidoras da Fox News, também do lado direito do espectro político, do lado conservador, mas ainda são menores. E aqui no Brasil você tem esse fenômeno também. Aqui no Brasil nunca teve emissora de direita aqui no Brasil. Aí agora você teve... A primeira coisa que aconteceu foi a Jovem Pan começando a se posicionar mais à direita na internet, mas a Jovem Pan não tem TV aberta ainda. Recentemente que começou a apresentar o jornal deles na TV paga, na TV a cabo. E aí a CNN também pretendia disputar esse nicho. Só que eu não sei o que houve de errado. Se eles contrataram, acabaram contratando jornalistas mais à esquerda, o que houve? O fato é que a CNN virou uma Globo 2.0. Não há muita diferença entre a CNN e, por exemplo, a Globo News. A Globo News já é super à esquerda, a CNN também à esquerda. Ficou um negócio meio redundante. Tanto que a CNN, que já estava estabelecida aqui no Brasil há mais tempo na TV, né? Porque, lembra? A Jovem Pan já existe há mais tempo, mas ela era originalmente uma rádio e depois passou a fazer muito sucesso na internet, mas com TV mesmo, só agora que ela está entrando neste mercado, né? Então a CNN, que já estava há mais tempo aqui, já está perdendo para a Jovem Pan na televisão justamente por conta do posicionamento político muito à esquerda. O público brasileiro, que a maior parte das pessoas no Brasil é conservadora e religiosa, então recente de um noticiário mais voltado para esse público, acaba indo para a Jovem Pan ao contrário da CNN, né? Então a CNN já está em dificuldades. Ok, é lógico, eles estão entrando no Brasil agora, eles têm muito dinheiro, não tenha dúvida. Até porque, só de vir dos Estados Unidos para cá, né? A diferença do custo das coisas é brutal. Eles têm muita grana mesmo para investir. Mas a preocupação deles é que já fazia muito tempo e a emissora não conseguia gerar grana, né? Então parece que agora eles colocaram um limite para gerar dinheiro a partir de 2023 e daí resolveram cortar custos aqui no Brasil. Eles tinham três grandes centros de produção, Brasília, São Paulo e Rio. E o que eles perceberam é que o centro de geração de notícias aqui no Rio não estava gerando notícias o suficiente, não tinha pautas o suficiente. Aí tinha um monte de repórter, um monte de coisa aqui, mas simplesmente não gerava notícias o suficiente, né? Então decidiram simplesmente limar tudo aqui no Rio. Todos os repórteres, toda a parte da emissora, até administrativa, foi jogada fora. Ficou só o comando e o pessoal mais de alto nível. E eles pretendem contratar jornalistas freelance para um eventual uso. Então eles vão continuar focados em São Paulo e Brasília. Eu acho que é razoável, porque realmente o que deve ter de notícia esse ano de foco vai ser aí, né? Brasília por conta da política, que realmente tem que ter lá em Brasília. E São Paulo por conta da economia. O Rio de Janeiro, sinceramente, a verdade é essa, né? A gente aqui do Rio, a gente percebe isso. O Rio de Janeiro vai sendo deixado para trás. Já perdeu todas as empresas de importância para São Paulo. O protagonismo político há muito tempo. Todo governador do Rio de Janeiro acaba sendo preso depois de terminar o mandato. Então realmente é uma tristeza aqui o nosso estado. Apesar de lindo, é uma tristeza em termos políticos, né? E econômicos também. Então não critico a decisão da CNN. Ela fez o certo, tem que cortar custo mesmo, né? No final das contas, eu sempre fico triste com isso. Eu falo para vocês, eu não tenho problema nenhum com ter emissora de esquerda, emissora de direito. Eu acho que tem que ter emissora de tudo quanto é tipo de espectro político. E vejo que elas estão fazendo o correto para manter a lucratividade. É importante a empresa priorizar aonde que ela vai atuar para manter o lucro. Isso é que é o problema. O que é o grande erro é quando é o contrário, né? Quando a empresa começa a buscar outros critérios que não são lucro. Aí sim que a coisa vai para o saco. Enfim, essa é a notícia. A CNN não tem nada de vata falindo, está quebrando. Não, ela está fazendo um enxugamento. Isso é normal, faz parte. Eles simplesmente não viam demanda de muita notícia aqui no Rio, então não há necessidade de ter repórter para cobrir essa demanda. Enfim, tomaram essa decisão. Eu não sei quantas pessoas são em termos de 90%. 90% é o quê? É 3 pessoas ou é 10 pessoas, 9 pessoas? Enfim, não dá para saber. Mas, de qualquer forma, é uma diminuição significativa aqui da equipe. É o que eu venho falando para vocês. A própria Rede Globo, os grandes canais de TV, estão passando por esse processo também. Porque o que acontecia aqui no Brasil? Quando você tinha só a televisão aberta produzindo conteúdo, esse pessoal ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E toda empresa que ganha muito dinheiro acaba se tornando leniente, acaba deixando aquele funcionário. Gente, demitir funcionário é uma coisa chata, cara. Eu já tive que demitir, gente. É um negócio chato. Ninguém gosta de demitir ninguém, não. Então, você acaba deixando. Ah, a pessoa não está dando dinheiro. Mas, ah, vai lá demitir o cara. Deixa ele aí. Se está entrando dinheiro o suficiente, está tudo bem. Mas, quando começa a apertar o mercado, você não tem alternativa. Você tem que fazer alguma coisa. E o que está acontecendo é isso. A Rede Globo e a CNN e outras redes estão tendo a concorrência, não apenas da Jovem Pan e coisa e tal, mas de todos nós que estamos no YouTube dando notícias. Tem um monte de canal igual o meu. Um monte de gente fazendo a mesma coisa que eu faço aqui, que é dar notícia. O meu diferencial é dar notícia e trazer alguns conceitos libertários juntos. Adoro fazer isso. Então, mas tem um monte de gente por aí. E aí, o que acontece? É bom para o público final, porque o público final tem a gama enorme de pessoas que ele pode usar, que ele pode escolher para ter a notícia dele. Não fica mais presa naquelas poucas grandes redes de televisão. Mas o que acontece com essas grandes redes? Automaticamente, elas começam a ter um problema de custo. Elas têm uma estrutura enorme, uma estrutura paquidérmica, e que tem que diminuir a todo custo. A CNN Brasil é diferente, porque ela, na verdade, chegou aqui agora. Ela já chegou com uma estrutura enxuta. Mas o problema que ela está enfrentando e tem que enxugar ainda mais a estrutura é o mesmo problema da Rede Globo, da TV Brasil, de todas as... TV Brasil não é que é estatal, né? Não tem que enxugar nada. Da SBT, da Record, coisa e tal. Todas elas estão se vendo nesse dilema. Como o mercado está diminuindo para elas, elas têm que diminuir de tamanho, têm que ficar mais baratas, mais ágeis. Bom, ninguém fica feliz com demissão de pessoas, mas é bom que a gente não vai perder a emissora, ela vai continuar por aí. Eu acho que vai ter sucesso, sim. Vai ter muita notícia com essas eleições por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.